O homem pós-moderno é um homem de ciência, é um homem que não mede esforços para, por meio do conhecimento, subjugar a realidade ao seu domínio. Estamos sempre medindo, quantificando, contabilizando. No entanto, há algo da realidade que sempre e necessariamente escapará a estas nossas capacidades, excedendo em muito os nossos parcos recursos. E eu estou falando do agir de Deus. Provoca-nos o salmista, no Salmo 106, versículo 2, quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Não há quem o possa fazer. Um Deus cuja grandeza em muito nos excede, realiza ações que também nos excedem, e excedem a nossa capacidade de conhecê-las e contabilizá-las. Isso deve nos levar a uma atitude de temor, mas também de profunda gratidão. Afinal, o Deus sobremodo grandioso é aquele que incessantemente tem agido com a grandeza do seu poder em favor de cada um de nós.